E aí pessoal, certo com vocês? Bem-vindos ao Emanuel, quem fala com vocês é o Matheus. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo o meu feedback do Playstation 5, já se passou quase um ano de Playstation 5 que eu tenho e agora eu estou um pouco mais confiante em falar desse console, então vou estar trazendo aqui muita novidade do que eu encontrei nesse um ano de Playstation 5 e também sobre se você quer adquirir o seu Playstation 5, como adquirir ele, do melhor jeito possível, quais são as vantagens de ter um Playstation 5. Então para saber tudo isso aí, fique no vídeo até o final, aproveitando e já deixa aquele like e também se inscreva no canal. E bora aí para o vídeo. Bom pessoal, então lá se foi um ano quase, é inacreditável, um ano de Playstation 5, um ano de nova geração, um ano de pandemia, um ano de ficar em casa, um ano de jogar muito e o que que trouxe tudo isso aí? Bom, eu adquirei o Playstation 5 de pré-venda na segundo lote, não sabendo o que que ia acontecer, não sabendo que ia subir os preços a 8, 10, 12 mil reais, se eu soubesse eu ia comprar mais de jogo aí, mas comprei apenas um e agradeço muito em comprar de pré-venda. Vamos lá, esse meu ano foi bem diferente do que eu esperava. O Playstation 5 foi muito bom, me atendeu muito no início, foi algo inacreditável ver as vendas chegando, não tendo console nas lojas, eu nunca esperava isso do Playstation 5 nem do Xbox, eu nunca esperei que não ia ter console para vender, foi algo que me surpreendeu muito, me assustou no início, eu fiquei tipo, nossa, foi bom ter comprado de pré-venda, realmente, foi um negócio inacreditável. Comprei meio que no impulso de querer ter uma nova plataforma, de querer ter um novo console, e acabei não me dando bem, por ter comprado num preço bem barato, ganhando uns descontos muito legais, e tá com o console na mão. Enquanto muitas pessoas que esperaram depois do lançamento para ver como ia ser o videogame, acabaram comprando por um preço muito mais caro. Mas não é isso que eu vim falar, eu vim falar sobre como é ter o Playstation 5. Bom, o Playstation 5, pessoal, é um console maravilhoso, eu consigo rodar todos os jogos do Playstation 4 nele, claro, não tem aquela melhora gráfica, vamos dizer assim, seria como estar rodando num Playstation 4 Pro. Porém, tem alguns jogos que já estão sendo desenvolvidos e melhorados para o Playstation 5. Ainda rodam no Playstation 4, porém já tem aquela ganho de performance, vamos dizer assim. Ainda não tive a possibilidade de jogar um jogo apenas de Playstation 5, que eu espero no futuro logo estar jogando. Não teve muitos jogos esse ano, pessoal, não teve grandes melhorias. Mas joguei jogos maravilhosos, Spider-Man, joguei Assassin's Creed, joguei vários jogos, então, que foram muito legais, muito bonitos os gráficos, maravilhosos. Bom, eu tive o Playstation 4, pessoal, e eu migrei para o Playstation 5. Você tem o Playstation 4, o que tem de vantagem ir para o Playstation 5, além dos games, dos gráficos, tudo? Bom, a interface do Playstation 5 é muito mais simples, o videogame roda muito mais rápido, pessoal. É um videogame que o interface deles é muito simples, é dois, três cliques, não tem que carregar página. Tinha um negócio que eu me irritava muito com o Playstation 4, toda vez que eu entrava na loja, era um inferno, porque eu tinha que clicar e ficar, eu ia tomar um café e voltava para a loja abrir. Não existe no Playstation 5, a loja é rápida, é muito bom, o jogo ali está na tua cara, te dando mensagem toda hora, então, é vantagem. Claro, não dá para falar mal do Playstation 5 ainda. Pontos negativos de ter um Playstation 5. Ainda não tem jogo específico para ele, eu acredito, mas isso é ao longo do tempo. Eu acredito, se você está adquirindo agora o Playstation 5, que vai adquirir esse ano, final do negócio desse ano, início do ano que vem, acredito que vai ser uma vantagem para você, porque você está pegando jogos um pouco mais novos, jogos que você lançaram, você vai estar adquirindo, com descontos muito bons, então, é vantagem. E se você é uma pessoa que não tem console ainda, está escolhendo qual console eu vou comprar, eu não lhe aconselho a comprar um Playstation 4 e nem um Xbox One. Por quê? Migre já para a nova geração. Você vai estar poupando R$ 2.000, com certeza, vai estar poupando R$ 2.000 na geração antiga, mas há quanto tempo vai durar esses dois mil reais? Porque se ano final do ano que vem, começar a lançar só jogos para a nova geração, e no próximo, não ter realmente, já começar a desativar em alguns serviços da velha geração, você vai tentar jogar em um ano, dois anos, mais ou menos em um a dois anos, então, pessoal, é meio complicado isso aí, de estar adquirindo a velha geração. Então, migre para o Xbox RX ou o Playstation 5, que não tem erro. Então, esse é o meu conselho para vocês. você que só tem um PC ali de gamer e quer para um console, vá para a nova geração ou vá para o Nintendo Switch também, que é uma ótima opção aí para quem curte outros tipos de jogo. Mas se você quer os jogos que estão fazendo sucesso, estão lançando, cara, vá para o Xbox ou o Playstation. Eu não sou de fanboy de nenhuma das outras marcas, mas eu tenho o Playstation 5 por motivo de eu jogar mais o Playstation 4 do passado. Eu tive o Xbox One e o Playstation 4, mas eu jogava muito mais o Playstation 4 e eu migrei para o Playstation 5 por esse motivo. Entre versão disco e versão sem disco, a diferença do preço não é tão grande assim. A pessoa que vai gastar R$4.000 no console, R$4.200 no um ou R$3.800 no outro, a diferença não é tão grande. Espaço em disco. O meu problema inicial do Playstation 5 é que não é um problema, porque, cara, dá para rodar uns 6, 7 jogos dentro da máquina liso, contando com COD, Assassin's Creed, FIFA e mais 3, 4 jogos. Bem de boa. Às vezes tem que desinstalar um, dois jogos e aplicativos ali, mas dá para rodar os 6 jogos de boa, né, a máquina. Se você é acostumado a jogar milhões de jogos, daí sim eu aconselho de estar comprando o SSD ou sim para a versão com disco, que daí gasta um pouco menos do SSD dele. Mas, podemos já ver que ali a diferença não é tão grande para algo que também, só se você gostar de ter milhões de jogos na sua biblioteca de jogos. E o que que eu posso estar aconselhando vocês a fazerem para comprar o seu Playstation 5? Bom, pessoal, eu aconselho a você não comprar de propagandas de Instagram, de Facebook, de qualquer coisa que apareça na sua feed de notícia. É complicado. Só se você realmente conhece a loja, se você conhece o dono da loja, se você já comprou dessa loja, aí pode ser que seja real os preços. Porque, cara, comprar Playstation por 3 mil reais, desculpa, cada vez eles levem 2, 3 minutos, não vejam o Playstation 5 na sua frente. Não estou acusando nenhuma loja, porém, há várias propagandas enganosas, então você tem que ter muito cuidado. Conheça a loja, acesse a loja, entre no site, tente entrar em contato com os vendedores dessa loja, pegue todas as informações, CNPJ, a loja tem que ter CNPJ para lançar nota fiscal, então, informações que vão agregando na sua compra. Claro que tem lojas muito mais conhecidas, tipo Cabum, Magazine Luiza, Ponto Frio, Fast, Lava Iota, Pedrada, tem muita loja boa no mercado também, com preços razoáveis. É difícil encontrar, às vezes, o preço ideal, que seria os R$13,800 para a versão sem disco, R$4,200 para a versão com disco, mas, às vezes, tu encontra ali, em vez de a cada 45 dias, dá umas promoções, vem um slot novo e tu pega os slots. Tente entrar em contato com as lojas, vê se tu consegue alguma informação ali, talvez quando vem um novo lote, e também, entre em filas de espera, vocês vão, vai ser muito útil, eu, depois de ter adquirido o meu Playstation 5, eu entrei em umas coisas para testar se funcionava mesmo, e realmente, recebi três lojas, com preços de, na época, era 4 mil, não tinha baixado ainda de novo, o videogame estava 4 mil, e eu recebi de três lojas o feedback de que estava entrando um novo lote, já podia comprar a pré-venda desse novo lote para o 4 mil, então, existe sim, é só vocês procurarem, entrar em contatos que você vai estar conseguindo um videogame muito mais barato, e lembrando sempre que essas lojas, elas têm milhões de cartões diferentes, você pode fazer as contas ali, e fazer em 24 vezes, em 30 e poucas vezes, e lá vai pedrar também, consegue diminuir bastante esse preço aí, você está querendo dar para o seu filho de presente, lembre aí, sempre de, realmente, procurar sempre lojas sérias, lojas confiáveis, e poder comprar o meu melhor preço, faça o mercado, tem a Black Friday, eu aconselho já a pegar os preços agora, para na Black Friday não ser enganado, então, vai ajudar bastante essas informações pelo motivo de, ah, eu sei que existe tudo isso aí, eu sei, eu sou um comprador de internet, então, por que tu está me dizendo isso, Matheus? conto eu dizendo isso, porque já tive relato de amigos meus, que foram, dizer, ô Matheus, será que essa loja é boa? Matheus, será que o preço aqui está bom? cara, é difícil dizer, o mercado gira muito, mas não vamos comprar um Playstation 5 de 8 mil, no mercado livre, que o cara comprou por 4 mil, usando essas estratégias, para te vender por 8 mil, o que te aconselho comprar junto com o Playstation 5, é um controle, por caso, se você for jogar mais uma pessoa, se você é um jogador solo, não precisa adquirir isso, não aconselho estar comprando o headset, o webcam, e os outros apetrechos do Playstation 5, não são muito úteis, e tem outros melhores no mercado também, que são vinculados ao Playstation 5, dá para usar fones, headsets muito melhores no Playstation 5, que vai estar pagando menos, ou para um preço razoável, mas com uma marca, talvez um pouco melhor. Outra informação muito importante, na sua compra do seu Playstation 5, é a PS Plus, se você já tem Playstation 4, você com certeza tem uma Playstation Plus, se você ainda não tem nenhum console, e está indo para o Playstation 5, aconselho já assinar de cara a Playstation Plus, Playstation Plus é um valor anual, aconselho assinar anual, que você ganha um preço muito melhor, que para assinar mensal ou trimestral, o preço dela é muito mais em conta, a gente paga uma vez, se você se preocupa daqui a um ano, a gente paga de novo, e a outra questão também, pessoal, é que lá de vez em quando, a Sony faz promoções de Playstation Plus, então se você está pensando em adquirir o Playstation 5, já está com essa ideia, procurando o console certo na internet, com preço bom, fique de olho na Sony também, no site da Playstation Store, e lá de vez em quando aparece uma Playstation Plus com promoção, até 50% de desconto, eu já vi uma Playstation Plus com 50% de desconto, então vale a pena sim ficar de olho lá, talvez assinar um pouco antes de ter o Playstation 5, para estar pegando um preço muito bom de Playstation Plus. Outra questão, jogos, ah, Matheus, mas eu vou ter que comprar jogos de 300 reais, quando eu tiver, bom, a Playstation Plus te dá 3 jogos, tem 2 de Playstation 4 e 1 de Playstation 5, e também a Playstation Plus te dá vários descontos, a própria Sony ali já te dá vários descontos de jogos, tem descontos todos os meses, esse mês aqui está tendo um desconto de Halloween, eu vou estar trazendo aqui na tela para vocês, alguns descontos, e o próprio site da Playstation Plus, para vocês estarem vendo que realmente não precisa pagar os 300 reais, só se você quiser realmente pegar de pré-estreia ou de estreia do game. Bom pessoal, aqui nós temos a promoção de Halloween, ela vai durar por mais duas semanas, até final de outubro ali, ela vai estar rolando, e cara, aqui nós podemos ver que temos vários jogos com desconto, aqui temos já Resident Evil com 33% de desconto, e cara, esse site é muito legal aqui, que tu pode estar pegando, vamos pegar aqui só a plataforma então pessoal, só o Playstation 5 para vocês verem, então aqui nós temos já 66 resultados, tem vários jogos já de Playstation 5, uns bons descontos, 25%, 45% de desconto, aqui são alguns personagens né, não importa, vamos pegar só jogo, bom pessoal, aqui temos 20 jogos de Playstation 5, que está com desconto, principais aqui são Resident Evil, Turman's Soul, temos Medium, então temos alguns jogos aqui, que já tem alguns descontos, se a gente for ver aqui, a Playstation dá vários descontos de ofertas ali, podemos ver aqui, NFL 2022 aqui por, R$ 237,300 e pouco, claro, sempre tem que lembrar a versão dos jogos pessoal, Red Dead Redemption, que é a versão de Playstation 4, mas rola no Playstation 5, então, você pode estar jogando, aqui temos o jogo de R$ 300, R$ 400 por cento, R$ 600 por cento de desconto, mais 7% se tiver Playstation Plus, então, alguns jogos da Playstation Plus, te dá desconto a mais, então, isso é muito interessante, pegar só os jogos completos aqui, então, são vários jogos pessoal, que você está jogando, você tem vários descontos bons, a Playstation te dá, bom pessoal, isso aqui não é uma propaganda, para a Sony, para a Playstation, é só um feedback, que eu vou passando aqui, para vocês, do meu ano de Playstation 5, pessoal, foi um ano muito bom, eu joguei jogos muito legais, nos gráficos, top de linha, vi os preços subirem, inacreditavelmente, preços que eu nunca imaginei, estarem batendo no mercado, foi uma façanha, placas de vídeo, custando o valor, de um videogame pessoal, e nem as top de linha, ainda as intermediárias, e cara, e daí tu vai me dizer assim, ah, eu vou montar um PC gamer, que é muito melhor, cara, hoje para montar um PC gamer, mano, não sai por menos de 15, não sai por menos de 15, para rodar igual um Playstation 5, ou um Xbox LX, então, vamos rodar um Playstation 5, do lado do PC, vamos, gasta 15 mil, quanto eu gasto 4, então, ah, mas, tu tem que ter uma TV, 8K, para estar no máximo, cara, tem que ter um monitor, 160Hz, dá 1.000, 2.000 pila, então, cara, então é, é esses pontos, que nós temos que colocar, em conta, né, o que que é o melhor, para ter em casa, então, eu adoro, eu tenho um PC gamer, eu jogo vários jogos, no PC, mas, realmente, com os preços que estão hoje, o console, ele é muito mais vantajoso, ter em casa, claro, tem que as pessoas que, não, o console não existe, é só PC e deu, mas, se tu é uma pessoa ali, que, tá indo entre o PC, comprar um PC, um console, cara, lembra assim, o PC, tu vai ter, jogos assim, inacreditáveis no jogo, porém, tu vai ter que gastar, muito dinheiro, e, a última vantagem, que eu vejo, de ter um Playstation 5, é os exclusivos, já sabemos, que vão ter exclusivos, no PC também, na Sony, deu muito problema, por causa disso, porém, não importa, pessoal, a Sony, já declarou, que os exclusivos, da Sony, só vão vir para o PC, depois de 1, 2 anos, no console, então, se o cara, que tu é fanático, por alguma linha, de desenvolvimento da Sony, tendo o PC, vai perceber, no lançamento, então, e um jogo melhor que o outro, é, os jogos que eles criam, é inacreditável, o próprio diretor, da Microsoft, já disse, da Microsoft, não, da Xbox, desculpa, já disse, que os jogos, eles querem imitar a Sony, literalmente, fazer jogos, inacreditáveis, que nem a Sony faz, isso é um, ele falou, semana passada, sobre isso, é uma notícia, fresca, então, pessoal, e é isso, cara, não tem, a Sony criou uns jogos, ainda que eles, sabe, Spider-Man, criou, The Last of Us, One Charter, God of War, e vários outros games, aí, vou ficar nomeando ali, a lista é grande, gente, porém, fazer o que, pessoal, já estão investindo nisso, desde o Playstation 1, né, então, eles já se ligaram, a Nintendo, e faz isso, desde o Super Nintendo, até antes disso, e é um mercado, que a Microsoft, nunca quis entrar, e agora, está querendo pensar em entrar, complicado, né, porém, bom, é isso que eu tinha falado, o Playstation 5, bom, pessoal, o vídeo fica por hoje, espero que vocês tenham, ajudado vocês, e tirar as informações, as dúvidas de vocês, espero poder ter, realmente, dado uma luz, aí, para vocês, que estão querendo, atrás do Playstation 5, se vocês tiverem, qualquer dúvida, sobre o Playstation 5, perguntem aqui, nos comentários, pessoal, podem encher de perguntas, que eu vou estar, respondendo, se eu não sei, eu vou atrás, pesquisar, que eu gosto, essas coisas, eu gosto de estar, informado, então, vou atrás, vou responder, aqui para vocês, nos comentários, sem problema nenhum, comentem aí, que eu vou estar, respondendo, todas as dúvidas de vocês, sobre o Playstation 5, pela Sony, por Playstation Plus, Playstation 4, que vocês tiverem, de dúvida aí, sobre Xbox, também respondo, então, mandem aí, que eu vou estar, respondendo tudo, para vocês aí, estarem, podendo fazer, a melhor compra possível, agora, no final desse ano, e, muito obrigado, por assistir o vídeo, até o final, aproveitando, já deixa aquele like, se eu ajudei vocês, e também, se inscreva no canal, para estar sabendo, mais notícias, sobre Playstation, computador, Xbox, Nintendo, e várias, gameplays, e, até a próxima, valeu, falou, tchau, tchau.